Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus manda falar pra você que tudo, por pior que seja, aos teus olhos, está colaborando e contribuindo pra você chegar dentro dos propósitos que Deus tem pra você. Então tem coisas que vão acontecer nessa história que você vai receber, portas que você vai passar, coisas que você vai viver, que tudo aquilo de ruim que estão fazendo nessa história, no intuito de paralisar você, está colaborando pro propósito de Deus. Então Deus manda falar pra você, não tenha medo do inimigo, não tenha medo de fofoca, não tenha medo de palavra contrária, não tenha medo de cara feia, não tenha medo de ameaça de ninguém, porque tudo que estão fazendo e conspirando contra você, está colaborando pra você viver grandes coisas com Deus. E já tá às portas. Deus manda dizer pra você, a sua vida não vai terminar do jeito que está. Você não passará de um ano pro outro frustrado nessa terra. Você vai receber aquilo que eu projetei você pra receber. Você vai comer do melhor dessa terra. E todos aqueles que colaboraram contra vão ter que ver você de posse de vitória. Então se alegre em Deus. Tudo está colaborando. Por pior que seja, por mais negativo que sejam os seus olhos, está colaborando pra você chegar no propósito. E Deus vai colocar você no propósito. Porque Ele não vai voltar atrás na palavra dEle. Ele manda dizer pra você, vou cumprir tudo aquilo que eu te prometi. E você não passará de um ano pro outro de qualquer jeito. Você vai passar de um ano pro outro de posse de vitória. E aquilo que é seu, eu vou colocar nas suas mãos. Toma posse dessa palavra e que Deus te abençoe. E eu vou colocar nas suas mãos.